Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria plana. Hoje a gente vai mostrar para vocês uma propriedade bastante bacana de quando você tem uma figura, onde são mostradas duas retas paralelas. Ao invés de eu ter uma transversal, eu vou ter uma poligonal entre essas duas retas. A gente resolveu um exercício desse na aula passada e a gente viu um truque bastante interessante que é ir traçando as retas paralelas passando por cada um dos vértices dessa linha poligonal que está aqui. Agora eu vou mostrar uma outra coisa que é conhecida para quem tem aula de geometria já há mais tempo como o teorema dos bicos. O teorema dos bicos é um teorema informal, não tem esse nome de verdade, mas a gente pode entender bem o que é o teorema dos bicos, porque ele diz na verdade o seguinte, que se eu tenho uma figura como essa, a soma dos ângulos que tem bico para um lado é igual à soma dos ângulos que tem bico para o outro lado. Um teorema bem interessante, ele agiliza um pouco a resolução dos exercícios porque eu não preciso traçar cada uma das linhas paralelas e tal para conseguir chegar à minha resposta. Eu vou mostrar esse teorema usando uma coisa que eu falei já na última aula, que é aquele fato que a gente pode ir acumulando giros. E se eu ando em linha reta, sem fazer giro nenhum, eu posso depois fazer um outro giro e somar ao primeiro giro que eu fiz. E aí eu vou ter o seguinte, se eu saio da minha reta S nessa direção, se eu saio da reta S nessa direção, caminho nessa poligonal, fazendo giros, e chego até a reta R na mesma direção, para uma poligonal que não se cruza aqui, que não tem interseção que não seja de vértices, no final é como se eu não tivesse girado nada. E aí eu vou provar aqui para uma poligonal, mas na verdade a gente vai garantir isso para qualquer poligonal com qualquer quantidade de bicos, para um lado ou para o outro. E a prova de que isso funciona é bastante fácil. A gente pode pensar no seguinte, eu se pintei aqui de cores diferentes, os bicos que estão para o lado eu chamei de beta. E os bicos que estão para o lado de cá eu chamei de alfa. E aí eu vou somar os giros que eu tenho, que dá para sair nessa posição e chegar na mesma posição, e no final essa soma tem que dar zero. Ou ainda, a soma de todos os giros que eu tenho que dar para o lado de cá tem que ser igual à soma de todos os giros que eu tenho que dar para o lado de lá. Porque se eu giro um pouco para cá e depois eu desfaço todo esse giro, é como se eu não tivesse andado nada. E é exatamente isso que vai acontecer nesse caso. Então, eu vou orientar esses giros aqui só para a gente ter uma facilidade na hora de montar a nossa conta. E ao invés de somar todos os giros e dizer que é zero, eu vou dizer que a soma de todos os giros para um lado é igual à soma de todos os giros para o outro. E isso vai garantir o nosso teorema aí. Então, vamos começar aí. Eu vou sair nessa direção, então eu vou dar um giro de alfa. Eu vou orientar isso daqui, isso é alfa. Nessa direção. E aí, agora eu estava nessa posição, quando eu girei alfa, eu estou nessa posição. E aí eu posso caminhar sobre essa reta aqui, sem girar nada. Quando eu chego nessa posição, isso aqui é uma continuação dessa reta, eu tenho que girar daqui para cá. Então, olha só, eu girei um pouco, agora eu vou girar mais um pouco. Esse giro vai ser de 180 menos beta 1. Agora, eu girei 180 menos beta 1. Continuo nessa direção. Agora eu estou assim. e para continuar na poligonal, eu tenho que dar um giro para cá de 180 menos alfa 2. Agora eu voltei aqui para a minha poligonal, continuo nessa direção. Estou assim. E para eu voltar para a poligonal, eu tenho que dar um giro para cá de 180 menos beta 2. Voltei para a poligonal, para cá. E agora eu tenho que dar um giro para esse lado, que vai ser de 180 menos alfa 3. Por fim, eu estou nessa direção, e eu tenho que fazer um giro para cá. Como esses dois ângulos são opostos pelo vértice, esse giro que eu tenho que fazer é de beta 3. Está bom? Então agora eu vou marcar aqui quais os giros para um lado e quais os giros para o outro. Giros nessa direção. Eu tenho esse daqui, chamar de mais. Esse daqui eu vou chamar de mais. Estou girando para cá, girando para cá. Esse daqui está girando para o outro lado, eu vou chamar de menos. Esse daqui está girando no sentido que eu comecei, então, marcar de mais. Esse daqui está girando no sentido contrário, estou chamando de menos. E esse daqui também está girando no sentido contrário, também vou chamar de menos. E agora eu vou dizer que a soma de todos os giros que eu marquei aqui com mais vai ser igual à soma de todos os giros que eu marquei com menos. E aí agora é só escrever essa soma. Eu vou ficar aqui com é alfa 1 mais 180 menos beta 1 Eu não vou nem usar parênteses aí, porque depois eu quero cancelar. Mais esse é mais, esse é mais, esse é mais, 180 menos beta 2. A soma de todos os giros que eu marquei aqui com sinal de mais tem que ser igual à soma de todos os giros que eu marquei com sinal de menos. Esse daqui está com sinal de menos, 180 menos alfa 2 mais esse daqui que é 180 menos alfa 3 e por último que é beta 3. Tá? como eu tenho nessa igualdade aqui, o 180 aparece em duas parcelas aqui e aparece em duas parcelas aqui, a gente já viu em aulas anteriores que eu posso simplesmente descartar um 180 daqui com um 180 daqui e esse outro 180 aqui com esse outro 180. E agora, se eu somar dos dois lados alfa 2 mais alfa 3 mais beta 1 mais beta 2, o que eu tenho é que o beta 1, o menos beta 1 com menos beta 2 que eu somei com a parcela que eu disse, vai também sumir. E eu vou ficar de um lado da expressão, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3. Do outro lado da expressão, vai aparecer o beta 3 que já estava e o beta 1 mais beta 2 que eu somei e o alfa 2 e alfa 3 vai cancelar com a parcela que eu tinha adicionado. Então, eu vou ficar com igual a beta 1 mais beta 2 mais beta 3 que aí encerra nossa demonstração do teorema dos bicos que é bem legal. Claro que você tem que tomar muito cuidado quando você está resolvendo isso aqui que você tem que conseguir decidir para que lado está o bico. Então, não é simplesmente olhar a figura e todos os ângulos que estão escritos para um lado e todos os ângulos que estão escritos para o outro. Você tem que conseguir determinar mesmo se o ângulo que você está considerando está com o bico para o lado certo. Então, caso você tenha dificuldade de determinar isso é melhor você não usar o teorema dos bicos e usar aquele truque de ir traçando retas paralelas. Eu vou dar um exemplo aqui de um exercício que é esse daqui que você pode se você quiser agora dar uma pequena pausa e tentar resolver sem ver a maneira como eu vou fazer. mas onde se eu tentar usar o teorema dos bicos eu posso me dar muito mal. Então, se você quiser dar uma pausa agora eu volto daqui a pouco com a solução do problema proposto. Então, vamos resolver o nosso problema e aí você tem que olhar para essa figura e ao invés de sair simplesmente aplicando sem fazer nenhuma análise você tem que tomar um pouco de cuidado porque para que você possa aplicar a propriedade que a gente mostrou você tem que você tem que estar nas condições que foram nas quais a propriedade foi considerada válida foi mostrada que ela vale. E aí as condições são bem particulares você tem na verdade uma poligonal onde os ângulos revezam para um lado e para o outro. E nesse caso aqui o que está acontecendo é que nessa minha linha poligonal eu tenho dois ângulos que estão com o bico para o mesmo lado. Se você tentar usar o teorema aqui você vai acabar caindo numa coisa do tipo esse bico está para lá esse bico também está para lá então você vai ter x mais 80 dando igual a soma dos bicos para o lado de cá vai ser 40. E aí alguma coisa já ficou esquisita aí somando dois ângulos e o resultado está no menor do que cada uma das parcelas certo? Aí você realmente tem que analisar a situação como eu falei o teorema funciona funciona bem desde que você tenha a poligonal revezando entre bicos para um lado e bicos para o outro e aí uma alternativa seria você olhar para esse ângulo aqui que é o ângulo de 100 graus porque esses dois são adjacentes e suplementares e aí agora você poderia aplicar o teorema dos bicos você tem aqui 100 graus para cá mais 40 graus para cá o ângulo x essa resposta óbvia está errada e o ângulo x seria igual a 40 mais 100 certo? aí a resposta vai dar x igual a 140 claro que seria equivalente a se você fizesse a linha paralela as duas aí esses dois ângulos são alternos internos esse pedaço do x é 40 e esse ângulo é alterno interno com o ângulo de 100 e aí você tem essa outra parte do x aqui sendo igual a 100 quer dizer o teorema funciona mas você tem que fazer a verificação se você está nas mesmas condições em que a proposta foi considerada correta então vou deixar só mais um problema aqui que eu vou resolver logo junto com vocês que é o seguinte eu tenho agora duas retas paralelas e aí eu não sei quanto vale o ângulo alfa nem sei quanto vale o ângulo beta e também eu não estou perguntando quanto vale cada um deles o que eu quero saber agora é quanto vale a diferença entre os dois ou seja quanto vale o maior menos o menor e aí dá para a gente usar o teorema dos bicos agora a gente está exatamente nas condições que a gente quer a poligonal é toda ajeitadinha ela tem ângulo para um lado e o próximo é para o outro lado e a gente pode usar direto o teorema dos bicos se você quiser parar para fazer pode parar mas eu já vou resolver logo aqui para a gente não perder tanto tempo e aí os ângulos que estão com o bico para cá são o 40 o beta o 50 essa soma tem que ser igual a soma dos ângulos que estão com o bico para lá que são o 30 o alfa e o 70 tá e aí agora basta você tirar 90 dos dois lados e tirar alfa dos dois lados também aí você vai ter aqui beta menos alfa igual a 100 menos 90 que é 10 o teorema funciona mas antes de sair aplicando o teorema você tem que verificar se você está nas mesmas condições em que a propriedade foi considerada verdadeira e aí você vai poder utilizar o teorema essa propriedade e agilizar a solução dos seus problemas bom então isso aí até a próxima